Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis e nesse vídeo nós vamos falar dos jogos que acontecem amanhã, dia 20 de junho, segunda-feira uma segunda-feira que já temos o início dos jogos da chave de qualificação masculina de Wimbledon e temos já jogos de segunda rodada dos torneios que vão preencher essa semana pré-Grand Slam uma semana sempre, sempre, sempre muito perigosa e eu não me canso de repetir, quem conhece o meu trabalho, quem acompanha o meu trabalho já desde 2018 lá no TLP, sempre trago esse tipo de comentário e venho trazendo até esse ano e trouxe há um mês atrás quando a gente iniciou o Roland Garros ou na semana que antecedeu o Roland Garros e me lembro muito bem do que a semana provocou então se você está chegando agora nas apostas em tênis ou está acompanhando agora o meu trabalho se eu posso ajudar de alguma maneira para esta semana e é um combinado que eu vou fazer que foi o mesmo que eu fiz na semana pré-Roland Garros no começo do mês, no finalzinho de mês de maio que é o seguinte, preste atenção, especialmente para quem vem aqui tentar pegar palpite todas as minhas sugestões de aposta e todas as apostas que eu farei com o meu dinheiro serão de no máximo meia unidade ou seja, no máximo metade da unidade ou do tamanho da aposta ou do stake que eu faço geralmente em semanas normais vou botar em números se você faz uma aposta normalmente de R$100, sugiro que use no máximo R$50 é só uma sugestão quer fazer do seu jeito? o dinheiro é seu faça o que bem entender é apenas uma sugestão de quem já tomou muito tranco na cabeça especialmente em semanas como esta então, vamos trabalhar, que foi também a combinação que eu fiz lá no Sr. Roland Garros vamos trabalhar esta semana de maneira normal, tecnicamente não vou começar a fazer nenhuma teoria de conspiração de que o fulano quer descansar, de que o fulano não sei o que de que isso que é aí, que a fulaninha não vou fazer vou analisar as partidas de maneira normal no que diz respeito ao componente técnico da partida certo? agora, quando diz respeito a colocar dinheiro no mercado vamos devagar, ok? vamos devagar bom, a semana que terminou nem terminou na verdade não terminou hoje já começou com a semana que começa amanhã então assim, antes de continuar também é o seguinte vai ter o nosso Select o TLP Select em Wimbledon vai ter e amanhã, segunda-feira lá nos meus canais, no Telegram e no Instagram eu vou colocar as informações de como participar o que é o Select? vai ser igual o de Roland Garros, os mesmos formatos vai ser todos os vídeos de análise e palpites então estes vídeos que eu coloco aqui no YouTube durante o torneio, presta atenção durante o torneio de Wimbledon estes vídeos só terá acesso quem participar do grupo ok? então terá acesso aos vídeos de análise e palpites terá acesso às tips às sugestões de aposta que eu oficialmente vou mandar organizadamente, jogo por jogo com o tamanho do Steak que usar que mercado utilizar que ode pegar fazer uma gestão de banca com o envio de tips oficiais por mim e para quem gosta vai ter acesso a um canal do Discord fechado uma sala fechada lá dentro do Discord para acompanhar o meu dia a dia fazendo trading dentro das partidas então atende a maioria das pessoas quem gosta de análise vai receber os vídeos quem gosta de tip vai receber tip e quem gosta de fazer trade poder acompanhar as partidas ao vivo comigo vai poder acompanhar as partidas ao vivo durante o Discord e quem gosta de tudo gosta de tudo e vamos junto abraçado para matar a pau em cima desse terceiro já estamos no terceiro grande lã do ano é isso mesmo, fechou? então tá, então fique esperto se não está no canal do Telegram o link está aqui na descrição se não nos segue no Instagram é arroba TLP Club procura lá vai nos encontrar e a partir de amanhã a gente vai soltar a comunicação de como fazer parte deste seleto grupo de apostadores e traders que a gente vai juntar para fazer o Wimbledon jogos na tela o que aconteceu hoje? o Hurkaks seguiu lambendo o mercado e graças a Deus eu peguei uma pontinha da Sacarona também usando o lucro que ele me deu contra o Félix usando o lucro que ele me deu contra o Kyrgios e hoje eu usei de novo para dar mais uma alavancadinha porque não tem como contra o Félix era meio a meio eu achava até que ele podia ser um pouquinho mais favorito contra o Kyrgios era um pouquinho meio a meio um pouquinho pro lado do Kyrgios talvez pela seriedade que o australiano vinha jogando e hoje cara um head to head 4x4 2x2 4 partidas 2x2 por que o Hurkaks pagava 3 contra o Medvedev alguém me explica? bom o Medvedev que vai ter que se entender com o treinador dele quem ele mandou da 4x4 fez um papelão mais uma vez o russo quando perde faz papelão então foi pra casa o Berettini esse sim inquebrável a semana inteira e continuou e até o Krainovich fez uma boa partida quem diria daqui a pouco o Krainovich do nada fez uma final de ATP 500 na grama palmas pro menino palmas pro Krainovich já começou e vamos falar dos torrentes que terminaram aqui WTA duas finais femininas terminaram com lesão a Bente eu realmente não vi o que aconteceu com a Bente porque eu tava vendo o jogo da Bia e quando viu a Bente já tinha ido embora e a Bia campeã a Bia que ganhou duas partidas pelo amor de Deus espetacular realmente espetacular não fiz nada em uma das partidas aqui eu coloquei uma moeda na Cirsteia que eu já tinha feito análise de sexta pra semifinais e acabei perdendo mas o over cobriu mas eu fui mais pesado na Cirsteia do que no over então tomei um red não foi um red tão grande porque o over acabou segurando um pouquinho mas tomei um red saí negativo no jogo da Cirsteia saí negativo no jogo da Cirsteia bom vamos lá aqui o que a gente tem a gente tem Mallorca que é uma graminha fajuta com todo respeito a quem é espanhol ou descendente de espanhol aqui a graminha de Mallorca é fajuta é lenta é cheia de irregularidade me lembra muito a grama de Antalha onde algum tempo atrás se jogava um torneio de grama lá horroroso 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 assim achei bem mas achei lenta também então um torneio e mais lenta do que Moutinho meter 2x0 no Kekano Manovic é mais evidência que isso não tem tá o McDonnell levou o Souza o Karatsev ganhou do Munar tá dois jogos aqui dois atrapalhados depois em Istvam que aí sim é uma graminha um pouquinho mais rápida mas também não tão rápida tá a grama de de Queens é bem mais rápida que essas aí e a de Halle também tá vamos lá isso aqui já é mais parecido com o Wimbledon que é um meio termo tá o Wimbledon é uma grama meio termo então o Milman do Broad eu realmente não acompanhei muita coisa aqui tá o Nakajima o Johnson o Ducker o Monteiro o Monteiro ganha na grama o Bale o Tabilo isso aqui é uma surpresa pra mim uma amostra o perigo que é essa semana não quero tirar o mérito do japonês mas realmente o Kudla fazer o que fez em Queens depois vir perdendo uma primeira rodada pro Taro o Daniel é brabo né e esse é o problema do Kudla na verdade e sempre é o problema do Kudla né e o Thompson aqui ganhou bem do Halles mostrando também aqui que a quadra tá lenta porque o Halles sem quadra rápida ele não consegue andar em Beth Holmberg que é um torneio bem bacana que ano passado fez a Kerber campeã com uma final contra a Sin Yacoba se eu não me engano já teve algumas coisinhas aqui de surpresa vejam só a Bronzetti ganhando a Juvan machucada esse Red eu tomei porque eu tava na Juvan com uma dupla com lembro quem e tomei esse Red aqui já tomei uma lesão já tomei uma lesão né vamos lá e esse é um problema tá esse é um problema assim eu não sei qual é a gravidade da lesão da Juvan eu sei que ela desistiu e isto é um dos perigos dessa semana qualquer fisgadinha na perna qualquer dorzinha a mais que o jogador sinta a tendência é que ele tire o pé ou até desista porque o Wimbledon tá logo ali o cara vai ter 3, 4 dias pra se recuperar e ninguém quer perder Grand Slam por causa de lesão entende? então esse é o ponto não é todo mundo joga solto não mas uma lesão uma beliscadinha pode acontecer durante a partida e a gente não tem como prever isso então esse é mais um motivo de entrar com pouco dinheiro se tu perder perde pouco entendeu é isso que eu digo a Juvan ganhou 6, 4 primeiro 7 7, 5 não tava machucado aí perde o segundo no 7, 5 sei lá aí começa o terceiro toma o break e cai fora entendeu então esse é um risco olha aqui Rakimova maior de 5 pra cima da Sansonova aqui não tem nada de lesão aqui só tem dizer que a Sansonova tá cada vez mais difícil de apostar com ela porque tu nunca sabe quando ela vai tomar 6, 1 2 a 0 da Rakimova vai tomar 6, 1 da Kudermetov ou vai fazer um 7 espetacular de recuperação como fez contra a Kudermetov naquela parte tu não sabe então a Sansonova tá bem longe das minhas prioridades aqui a Garcia ganhando uma Sassnovic né aqui tá tudo certo aqui é jogo parelho mesmo a Zidantiek ganhou da Radoka a Suan aqui esse preço tava errado né mas eu vi pouco da Suan não assim mas a Stephens vindo lá de Roland Garros ser favorita aqui agora o mercado já viajou né mas enfim ali contra a Bondar é isso aqui mesmo e a Kazakina passou voando pela Petkovic achei que ganharia mas não tão bem tá depois a gente teve aqui que Canep se atrapalhou muito mais do que eu imaginei contra a Parisa Dias o Maraca acabou ganhando o Linete ganhou bem a Covinite pediu o médico atenção a Kostiuk ganhando a Golubic eu não acredito nesse resultado aqui tá isso aqui eu não acredito aqui eu acho que é corpo mole da Golubic eu acho tá eu acho mas enfim a Frec contra a Zeng olha a Zeng aqui olha a Zeng aqui é assim uma partida contra a Igles Viatec lá um set que ela ganhou em Roland Garros e ela vira um fenômeno cuidado a Frec quase tirou a Bia aí nas quartas de final em Birmingham agora é uma jogadora que tem mostrado alguns tipos de habilidade na grama tá na verdade o jogo dela é de muita consistência de troca de bola do fundo né e tá sendo relativamente eficiente aqui na grama tá relativamente eficiente a Rodgers de virada pra cima da Buscova Buscova que ainda não tinha jogado na grama se eu não me engano a Davis ganhou bem da Ruz um jogo difícil aqui pra mim e Bolter ganhou bem da Martinkova a Bolter encaixou a Bolter encaixou tá depois a gente teve aqui qualificação ainda Flick aqui a Watson uma decepção pra mim uma gira muito fraca da Watson na grama muito fraca tá a Krunet bem pra cima da Mariano e a Vect bem pra cima na verdade a Vect bem não a Miyazaki bem pra cima da Vect né bom jogo dessa menina daquela japonesa britânica que nos deu um green semana passada olho nela tá e depois aqui dois challengers aqui o Sok acabou perdendo enfim vamos lá vamos ver o que tem amanhã tá vamos ver o que tem amanhã e assim vamos devagar bom esse primeiro jogo eu já gosto do Cresce tá o Opelka depois que se machucou é assim na verdade sim ele não fez cara ele fez uma depois de Houston aqui ó que ele foi campeão e que deu pinta que viria pra uma forte gira de Saibro ele morreu esse mesmo morreu né foi ganhar aqui do Cone em Geneva com altitude depois na grama tomou-lhe um pau em Queens lá do Deminau tá o Cresce tem uma vitória lá em Melbourne né naquela naquela época começo de ano onde o Cresce fez partidas espetaculares cara assim eu 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 acho que o Pego tinha que ser favorito eu acho que é um jogo bem meio a meio quanto é que tá na Pinnacle aqui ó vamos botar uma espiadinha na Pinnacle aqui que deve ter um suquinho a mais aqui no Pinnacle aqui já que a gente tá aqui ó ah meu olha aqui aí que eu digo cara velho 2,37 tu não tem conta na Pinnacle abre a conta na Pinnacle agora no link aqui embaixo na descrição olha que ódio é essa olha que ódio é essa velho 2,37 pra um jogo que é meio a meio me desculpa eu tenho que pegar é o mesmo critério ah quer ir no mais de um e meio aqui vai com ódio 1,869 que aí vai tranquilo pode ir show de bola eu não vou eu vou na ódio mais alta aqui eu vou no 2,37 aqui o mercado 25,5 ódio dizendo que vai ser tiebreak 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 é o mesmo raciocínio que a gente fez com o Rurkax e deu no que deu pode chegar e perder amanhã pode não tem problema mas pra mim tem que ser ódio meio a meio isso aqui ódio no máximo isso aqui ódio 2,09 1,80 esse tipo de ódio tinha que ser não 2,37 porque raios o Opel paga mais que o Cresce aqui nesse jogo não tenho a menor ideia tá não tenho a menor ideia que não tem o que analisar dois caras que vão ficar sacando feitos uns idiotas isso aqui vai pra tiebreak e pronto é isso né e aí tiebreak joga a moeda pra cima e vê quem ganha e eu vou ficar sempre com a ódio mais alta nesse tipo de situação eu tá eu Deminaura e Garim eu gostaria de ir com força no Deminaura aqui mas até porque eu acho que o glorioso Garim não tem condições de apresentar o nível de performance que o Fokina por exemplo apresentou contra o Deminaura semana passada que complicou o australiano mas mas como eu quero ter bastante cautela essa semana eu vou passar longe desse jogo aqui tá até porque a ódio do Deminaura não é nem um pouco apetitosa nem pra colocar em dupla nem pra colocar em tripla nem pra colocar em nada e eu não vou nesse handicap de 4,5 aqui não vou o cara que se atrapalhou do jeito que se atrapalhou com o Fokina se o Garim tiver num dia bom sacando bem esse jogo pode esticar o 7 né e daqui a pouco eu não sei né sim não sei vamos ver então tô fora aqui tá tô fora claro que Nakashima não tem ode pra isso aqui ainda mas o Nakashima tem que ser bem favorito aí um 30 um 40 tá no máximo na minha opinião deixa eu dar uma espiada ver se tem algum site com essa odd mas tem que ser isso tá que não abriu ainda assim como não abriu corda e Milman o corda e Milman que eu adoraria dizer que o corda era super favorito mas depois do que ele fez semana passada não dá né velho Nakashima Nakashima não abriu aqui também nem na Gloriosa nem na Tia nem na Betano nem ninguém ninguém tem ódio pra isso ok mas o Nakashima pra mim aqui tem que ser 1,30 ou 1,40 qualquer coisa acima de 1,40 aqui é valor o Nakashima na minha opinião corda e Milman eu vou passar reto porque o Milman acabou de passar pelo Qualy vem de Qualy não primeira rodada hoje contra o Brody acho que foi né e o corda fez o papelão que fez semana passada né então um cara que tem um super jogo de grama mas que tá se tornando uma Sansonova da vida se tornando caras enigmáticos demais um Van de Sanso um cara que tem um baita de um tênis no corpo mas tu não sabe quando o cara vai jogar aí é complicado aí é cara pra tu ou tentar fazer alguma coisa no live ou passar longe simplesmente passar longe não é obrigado a apostar lembra ninguém é obrigado a apostar aqui tá então assim se ele vier jogar o tênis dele ele tem que ganhar do Milman se bem que o Milman é o Milman é um cara bastante resiliente quando joga contra caras de saque forte como é o corda tá não me esqueço do jogasse que ele fez contra o próprio Opelka no passado no ATP de Queens não sei se aquilo era oitavas de final quartos de final mas ele fez um tá cara eu gosto de mostrar né porque senão parece que eu tô viajando a maionese ou ele ganhou ou ele chegou a ganhar um tie break do Opelka aqui ó quer ver ó ano passado foi Queens aqui ó olha aqui nego olha aqui ganhou do Opelka olha aqui eu tô falando ganhou do Opelka tá então assim ele não se importa de ficar tomando pancada 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 no saque e esperar tie break e aí dar o bote tá então ainda não temos odd pra esse jogo aqui também Draper Brooks Pippen ainda não tem odd pra isso aqui vamos ver se aqui tem Milman é não tem odd pra esse jogo pra esse jogo aqui mas assim se o mercado me vier com com 1,20 1,30 pro corda eu vou no Milman tá vou no handicap de 3,5 4,5 qualquer handicap de 3,3,5 é Milman aqui tá e se quiser uma moedinha no ML também pode na vitória do Milman tá isso é o que eu vou esperar preço Tiafro e Búbli que tô fora dois imbecis né eu assim tá louco tô fora esse jogo aqui e Brooks e Draper assim cara eu eu vou dar um voto de confiança pro britânico aqui tá vou pegar só de 1,806 aqui 1,81 arredondando tá vou pegar essa vitória aqui acho que o Brooks ainda tá muito no nome que é um nome que né de novo vou falar de novo ganhou New Haven ano passado um torneiozinho na grama que tem pós o Imolo lá nos Estados Unidos contra o Kevin Anderson na final tá o primeiro torneio dele de grama ele chegou e ganhou pô show de bola e também depois daquilo velho veio passageiro de grama não ganha de ninguém não ganha de Gaston não ganha do glorioso que tinha um jogo parecido com o do Krajinovich essa semana né inclusive né aqui o cara vem do De Jong aí toma do Gaston toma do Krajinovich ah beleza Krajinovich foi campeão mas e o Draper cara com um saque furioso como tem né que perdeu do Russo Vori numa partida onde o Russo Vori jogou muito tênis cara assim não tem um aqui assim aqui não é uma questão de ode de valor nem uma questão de estatística aqui é simplesmente uma crença no jogador que tá mais em forma que tá mais com ritmo de tá mais encorpado o jogo dele né nessa gira de grama né então é por isso a minha confiança na vitória do Draper aqui tá talvez eu até não precifiquei assim talvez até a ode dele precificada aqui não tá muito longe do certo tá acho que é mas é mais é mais é realmente um achismo aqui mais confiança mais feeling né até esse dia tava conversando com um parceiro é sobre o quanto o quanto o feeling é importante nas apostas em tênis especialmente tá acho que é importante talvez um dia eu troco uma ideia com você sobre isso mas aqui é muito mais assim se eu pegar estatísticas não tem muito por onde argumentar a não ser cara pra mim hoje o Draper é mais jogador que o 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 ponto é a minha percepção e o mercado me dando uma odd relativamente boa pra uma vitória seca do Draper eu eu pego tá eu pego e é isso que a gente tem em Eastbourne amanhã depois a gente tem Mallorca e Vasco e Ruzovori e aqui é um jogo complicadíssimo pra mim complicadíssimo aqui já é um jogo complicadíssimo por quê? eu já começo a achar mas eu não assim já começo a achar os dois vem jogando muito tênis muitos jogos olha aqui os dois jogando muitos jogos já fizeram algumas coisas na grama o Ivasca Glorioso perdeu duas vezes pro Medvedev coitado e o Ruzovori ele aqui vem fazendo coisas boas perdeu pro próprio Ivasca lá em Hertogenbosch e depois veio perder pro Chilich é filho é filho e aí talvez até por isso o mercado esteja com ele vamos ver o que a gente tem de ódio aqui eu não consigo discordar muito aqui na Pina que eu estou mais ou menos equilibrado 1684 eu não consigo discordar muito eu acho que o Ivasca é o favorito pra partida sim o Ruzovori vive muito do saque o Ivasca é super consistente do fundo de quadra que também saca bem então assim pra mim aqui eu concordo o Ivasca é o favorito pra ganhar essa partida concordo com o preço não acho que o preço está descolado acho que é isso mesmo mas é isso não tem muito aqui já vimos bastante dos dois caras e de novo aqui o que pesa é isso aqui o Ivasca ganha o Ruzovori ganha uma jogando em casa em Real 5 o Ivasca no Saibro o Ivasca numa quadra dura aberta o Ivasca numa quadra dura fechada o Ivasca na grama entendeu está aí está escancarado que o jogo do Ruzovori não tem nenhum efeito sobre o Ivasca e tudo recente tudo de um ano pra cá então não tem muito o que dizer chegar aqui porque agora o Ruzovori inventou um golpe novo e amanhã ele está focado e o Ivasca vai entregar bom aí é outro problema tecnicamente não tem muito o que dizer aqui tecnicamente não tem muito o que dizer teoricamente vai dar a lógica de novo que é uma vitória do Ivasca pra cima do Ruzovori vamos ver o que acontece depois a gente tem Tabilo e Bonzi o Tabilo que ganhou do Verdasco hoje o Bonzi aí que tem que ter assim não tem ódio por isso aqui também mas eu quero passar um pouco longe disso aqui o Tabilo é muito mais saibro o Bonzi é muito mais quadradura e muito mais quadra indoor nenhum é muito de grama fizeram pouca coisa aqui o Bonzi acho que ganhou do Rinder Kineck uma partida depois não fez muita coisa depois jogou com o Tsitsipas uma boa partida ganha do Lopes depois ganha do Rinder Kineck não joga contra o Ota e perde do Tsitsipas e o glorioso Tabilo aqui teve que jogar com o moleque no Midler e depois o Verdasco tinha perdido do Rallis e do Cachanó do Rallis sim cara tá cara é um jogo difícil pra mim aqui realmente é um jogo difícil pra mim não sei muito não sei muito como avaliar isso aqui é muito é muito é muito aleatório as coisas o Tabilo ganhar do Midler e do Verdasco não quer dizer muita coisa pra mim na grama e perder do Rallis quer dizer por quê? porque se eu tenho como comparar o Bonzi com algum desses caras aqui é com o Cachanó e com o Rallis o estilo de jogo que é muito saque muito saque né e aí o Tabilo perde duas vezes agora a grama de Mallorca é um pouquinho mais lenta bem mais lenta que Londres e talvez no nível de Hertogenbosch eu diria o que não ajudou em nada o Tabilo mas também o Cachanó é um outro nível comparado com o Bonzi então é muito é muito quebra-cabeça aqui pra um jogo que não vale lufas entendeu? então pra mim nada Delbonis e Belier não sei quem é o menino e o Delbonis na grama é pior que eu então não vou fazer nada Griexpor e Lopes o que o Lopes tá fazendo aqui? é lucky loser? na Espanha eu não duvido né? isso aqui é lucky loser será? não perdeu agora? acabou no dia que ele perdeu não? acabou no dia que ele perdeu é o convite ó convite né? enfim teoricamente tem que dar o Griexpor aqui né? teoricamente tem que dar o Griexpor depois que ele jogou que ele jogou contra o Baltista Agustin semana passada mas também é um holandês outro aí que né? o Lopes numa quadra de grama mesmo com 40 anos é um cara perigoso é? o que o mercado tá me dando aqui? 23 não tem muito o que fazer aqui sim é esses caras já se enfrentaram porque eu gostei daquele menos 3 ali do Griexpor né? se enfrentaram em Tenerife ano passado lá num torneiozinho Michuruca que teve lá em Tenerife como é que foi esse jogo aqui? cara eu acho que esse Griexpor menos 3 vale hein? eu acho que esse Griexpor menos 3 vale é tinha duplo break aqui ó e depois ele tomou o breakback mas confirmou eu acho que esse menos 3 vale tá? se bem que esse 1,30 aqui também não tá ruim pra botar numa duplinha mas assim é entendeu? olha aqui ele ganha bem do Moutian do Gojoski do Moren aí perto do Aliacinho ganha né? tu vê? ele não joga com quase ninguém daqui a pouco faz um partidaço contra o contra o Agu cara tu vê como é que é o Lopes na Espanha cara eu vou passar longe aqui mas teoricamente tem que dar Griexpor e teoricamente ele tem que cobrir esse menos 3 aqui ó tá? cadê? aqui teoricamente ele tem que cobrir esse menos 3 tá? não é um jogo pra ele se apertar aqui a não ser que o Lopes venha num mas mesmo que o Lopes venha num performance espetacular talvez ele consiga ganhar até um 7 num tiebreak por exemplo né? e depois a forma cansa né? 41 já o Feli né? tá? mas e aqui tá o Daniel e Agu não temos ódio pra isso também ó não temos ódio mas o Agu vai vir pagando 1,20 aqui eu imagino né? se o Kudla veio pagando 1,30 o Agu vai ter que pagar 1,20 né? e certamente não imagino que vai se atrapalhar muito pra jogar contra o japonês tá? isso aqui por enquanto não depois aqui cara eu tô com uma vontade de contra-minim aqui cara uma vontade de contra-minim cara falei bem pra caramba dela falei que era especialista na grama falei que era uma jogadora que encaixava aqui e tal papapá e o que ela fez até agora? nada 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 não fez nada né? eu tô com uma cara branca aqui pelo amor de Deus aqui não fez nada perde da Blinkove e perde dessa Bendel aqui que eu nem sei quem é de 2,7 a 0 cara o problema é que dói e dói perdeu e é lucky loser amanhã então pá mas assim meu Deus do céu que jogo perigoso esse aqui Potapove e Maria vá aqui eu preciso ir na Tatiana Maria aqui eu preciso ir na Tatiana Maria olha aqui 2,21 aqui aqui eu preciso ir na Tatiana Maria tá assim eu não acho que a Potapove alguém me explica porque que a Potapove é favorita pra esse jogo por favor né? porque ela é mais jovem que a Maria primeiro que ela não fez nenhuma partida na grama já faz 15 dias que ela não joga uma partida né? última vez que ela jogou foi lá em Valência um cibre contra a Graber a Maria já mostrou competência contra olha aqui olha o que que ela já fez esse ano na grama ela vai perder da Van de Weeg depois ela perde da Bolter e matira 7 depois ela vai perder da Perry que tá jogando muito bem ou Paris sei lá como é o nome dela cara essa graminha de gaiba aqui também é um horror né um torneiozinho chumbrega que a Sari Rani foi fazer final pelo amor de Deus mas enfim cara olha aqui uma jogadora que já jogou 7 partidas na grama 4 vitórias e as derrotas que ela fez foi tudo por 3 sets e ela é zebra contra a Potapova que na grama fez o que na vida? ganhando a Mladenovic e da Stojanovic me lembro desse jogo aqui inclusive é da Teichmann ganhando a... sim ok tá ok aqui eu vou respeitar um pouco esse retrospecto aqui derrota pra Vect derrota pra Jabor derrota pra Martic tá bom ok eu não tô dizendo que a Potapova é uma má jogadora mas contra uma jogadora que já vem jogando grama e uma jogadora cara no mínimo um setzinho ah a Maria vai ganhar aqui no mínimo um setzinho vai ganhar então dá pra ir protegendo o Over dá dá pra fazer aquela estratégia de proteçãozinha no Over Games aqui e uma vitóriazinha da 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 Maria né quer dizer pô aqui é aqui é muito claro pra mim uma jogadora com muito ritmo de jogo que tem jogo de grama que tem variação tem slice tem é chata é experiente tá veinha tá veinha mas tá aí tá jogando e tá tirando set de muita gente contra uma menina que é totalmente tendenciosa a cometer um monte de erro não jogou ainda na grama sei lá se tá treinando ou não deve tá é óbvio né mas cara vai me desculpa mas eu não aceito esse esse favoritismo da potapova aqui não aceito e a potapova sempre lembrando pode entrar e meter 6-2 6-2 eu vou ficar tranquilo meus critérios de avaliação isso aqui é muito claro que eu preciso entrar na Maria até porque como que vai me convencer que a potapova vai entrar e não amanhã é a vitória da potapova por quê porque ela tá em forma na grama não tá porque ela vem com confiança de título semana passada mesmo que em outra superfície não tá ela vem de 20 vitórias seguidas não tá ela é especialista na grama não então por quê ah ela tem um heads to heads muito favorável contra a Maria nunca se enfrentaram aliás quando estavam jogando lá em 2017 o Wimbledon vinha perdendo e desistiu então sim não tá então eu vou assim moedinha na vitória e moedinha no overgames pra dar uma protegidinha tá bom é assim que a gente vai pra esse jogo da potapova com a Maria outra gente tem corneia com a Kalinskaia a Kalinskaia acabou a corneia se eu não me engano fez semifinal aqui no passado tá e acabou de ser engolida pela Kalinskaia em Berlim aqui engolida pela Kalinskaia em Berlim a corneia se eu não me engano ela fez isso olha aqui o gás contra a Zarenka ela fez semifinal isso aqui acho que era oitava de final né olha aqui perdeu um 9x7 9x7 no tie-break do terceiro contra a Zarenka esse torneio foi bem legal ano passado esse ano provavelmente não vai ser tanto aqui assim aqui o mercado tá indo o seguinte cara era meio a meio e a russa ganhou bem vamos pesar um pouquinho pro lado da russa e eu não tenho como discordar eu continuo achando a mesma coisa que a corneia tem jogo tem variação e tem experiência suficiente pra bater de frente com a Kalinskaia e o mercado também concorda com isso senão estaria botando 1,50 pra Kalinskaia agora por outro lado a forma da Kalinskaia é muito boa a bola dela tá muito pesada tá fazendo jogos muito bons mas é a Kalinskaia vamos arriscar na corneia aqui não vou cara não vou honestamente não vou cadê a corneia nem tá aparecendo essa porcaria ah tá aqui embaixo 2,20 não tem nem games nem handicap mas cara sim não vou concordo com esse preço aqui pra mim tá certo isso aqui até o seguinte a Kalinskaia é uma que vem jogando muitos jogos também e adora uma lesãozinha aquele ombro dela segue amarrado olha aqui ganha da lâmina perde da bench perde duas vezes da bench e ganha da corneia também não é nada espetacular não é nada espetacular mas os jogos dela contra a Kalinska contra a corneia eu vi esses três jogos aqui contra a bench contra a corneia em Berlim e contra a bench em Berlim e eu gostei muito do tênis dela e se ela jogar o mesmo tênis que ela jogou de novo contra a corneia ela vai ganhar da corneia de novo assim como já ganhou essas duas vezes aqui né a corneia com aquelas pernas amarradas desde o Australian Open eu acho não sei cara realmente eu não consigo fazer nada se fosse uma odd de 2,70 para a corneia tipo assim o mercado já ganhou duas vezes vai ganhar de novo Kalinskaia fez um baita jogo contra a bench tem 1,50 Kalinskaia e 3 a corneia bom aí vale a pena o risco mas a 2,19 a 2,19 eu acho que está certo eu acho que é por aí mesmo tá e precisamos ver e eu acho que é um jogo extremamente importante para se assistir para o desenrolar da semana porque a corneia como a gente viu ainda não conseguiu fazer uma semana boa na grama e ela certamente vai querer chegar com ritmo de jogo em Wimbledon então eu acho que ela vai lutar amanhã então precisamos estar com o stream aberto assistindo o jogo para ver se caso a corneia comece a ficar para trás na partida tentar entender o porquê que ela está ficando para trás se tem a ver com o físico ou se realmente o jogo dela não está encaixando e para ver se a gente consegue tomar uma decisão de uma possível virada agora certamente se ela estiver bem fisicamente ela vai se esforçar e inteligente do jeito que é ela vai vir com algum plano de jogo diferente da semana passada até porque ela tem que defender não tem que defender ponto mas ela jogou boas partidas ano passado aí então gostou de jogar aí então quer pegar o ritmo para o ímbolo acredito que ela venha acredito que ela venha com uma motivação bem grande para fazer uma boa semana em Baden-Homberg e tem que começar com uma vitória amanhã se não é babau e Lille e Niemeyer aqui duas jogadoras que tem um jogo muito bom para a grama duas jogadoras com saque muito forte duas jogadoras com a primeira bola muito potente a Niemeyer fez um grande jogo com a Bentit semana passada ou foi essa semana em Berlim a primeira rodada em Berlim isso primeira rodada em Berlim tirou sete da Bentit jogou muito bem já ganhou ano passado da própria Lille e eu acho que ela tem que ser favorita mesmo a Lille jogou agora perdeu ganhando a perda da Maria então assim eu concordo concordo vejo o valor aqui não vejo mas que a Niemeyer tem que ser favorita tem que ser favorita 1,66 é isso aí é isso aí não vejo valor na odd mas concordo com o mercado no favoritismo da Niemeyer e até acho que vai ganhar até acho que deve ganhar pelos motivos que eu acabei de ilustrar para vocês mas também devagarzinho Kerber e Gazanova a Kerber vem para defender título então não dá para esperar menos do que uma motivação total da Kerber para defender os títulos de grama que ela teve ano passado olha aqui isso aqui é final contra a Sininha Cova Kerber Kivitova Nesimova Blenkova final caneco 6-3-6-2 jogando muito tênis e aí ela joga muito bem jogando na Alemanha e tal então assim aqui mas também menos 5,5 não dá né tio menos 5,5 deixa para lá mas a Kerber vai ganhar essa partida pode ter certeza que a Kerber vai ganhar essa partida depois Andresco e Trevisan Andresco também vai ganhar da Trevisan pelo amor de Deus Andresco porra pelo amor de Deus depois a gente tem isso vários jogos sem ode ah cara é complicado os caras não acreditam em mim eu sei tá mas é complicado cara quer apostar aposta mas olha é pedir para tomar ferro cara tem um jogo aqui não tem nem ode estou gravando um vídeo muito cedo né gente olha aqui não tem nem ode vamos ver se tem ode aqui deixa eu sair toco WTA Eastbourne é olha aqui Martite e Borrage até já abriu não mas ele já abriu aqui também vamos lá Osório Tsurenco Tsurenco para mim ganha Tsurenco não sei que ode vai vir não sei se vai ter valor ou não mas para mim ganha Tsurenco passou pela Watson bem hoje mesmo que a Watson tenha dado uma derretidinha ali poderia ter levado para o terceiro sete mas a Tsurenco na grama é bem competente vejam aqui perdeu apenas para a Halep que acabou de tomar da Bia hoje num jogaço olha aqui ganhou da Watson ganhou da Birell ontem e já ganhou da Watson hoje e vai fazer a primeira rodada amanhã contra o Osório e a Osório é isso aqui então assim para mim é Tsurenco que ode vai vir não sei qualquer ode acima de 1,80 1,90 para mim é valor da Tsurenco a Osório precisa se reencontrar na carreira está longe de estar fazendo bons jogos nem no Saib eu já falei dela ainda não é na grama que ela vai fazer alguma coisa nem que ela fez uma coisinha interessante ano passado se eu não me engano e está aí a Bia provando que do nada às vezes o cara se encontra mas hoje nesse momento com o que eu vi até agora em 2022 a Tsurenco tem que ser favorita para esse jogo aqui qualquer coisa acima de 1,70 ou 1,80 da Tsurenco eu pego Watson e Marina olha olha isso velho duas Lucky Loser não é uma é duas Lucky Loser duas olha aqui é duas velho olha isso olha que palhaçada isso velho olha que palhaçada isso aqui cara porque será agora eu pergunto para vocês vocês estão vendo Lucky Loser para quem não sabe Lucky Loser a tradução é perdedor sortudo uma tradução livre e é um jogador que joga a chave de qualificação do torneio perde mas por desistência de algum jogador da chave principal acaba ganhando uma vaga na chave principal do torneio então ele tentou passar pela qualificação não conseguiu mas alguém desistiu ele foi lá ganhar uma vaga estamos falando de um torneio na Inglaterra estamos falando de um torneio na Inglaterra em Eastbourne onde a britânica Watson acaba de perder um jogo hoje para a Tsurenko um jogo onde ela liderava por 5-2 se eu não me engano olha aqui sacou para o 7 5-3 aí tomou um break aí depois ela ganhava o tie break de 5-2 velho ela ganhava o tie break de 5-2 e ela perdeu o segundo set e aí ela vem e aparece de lucky loser amanhã porra velho e querem que eu não pense que isso aqui é ah velho não vou falar nada tá não vou falar nada bom vamos analisar o jogo da Marino com a a a Marino é uma das jogadoras a Marino é uma jogadora alta que bate muito forte na bola mas que tem uma mobilidade muito ruim é uma jogadora muito fraca na minha opinião na grama consegue fazer alguma coisa porque tem um saque bastante potente tá e até me surpreende alguns resultados que ela teve nessa gira de grama aí se a gente botar só grass aqui pra Marino olha aqui ela vem já vem bastante coisa ela ganha depois ela tira sete da da Sakara ela ganha da Biel ganha da Buxa ela tira sete do Ostapenko numa patinada depois ela ganha da Christie e perde da Krunit hoje de alguma é não muito parecido ao Watson com a Krunit é só uma jogadora que é um pouco mais assim pra mim o Watson é muito mais jogadora que a Marino na grama muito mais jogadora que a Marino na grama mas neste momento não temos preço não temos preço então se por algum motivo o mercado der um jogo meio a meio ou favoritismo pra Marino seja lá o motivo que for eu vou a favor da Watson tá agora Watson a 1.30 1.40 eu não pego né porque mas eu realmente acho que a Watson é muito mais jogadora que a Marino na grama e acredito que ela vença essa partida amanhã Linete e Risky um jogaço muito curioso pra ver se a Risky vai conseguir repetir aí nessa semana o nível que ela teve na semana anterior em Nottingham quando perdeu pra Bia na final e aí logo que iniciou o Birmingham dois dias depois ela não ela não aguentou o tirão talvez de propósito tenha querido descansar um pouquinho pra voltar forte essa semana ela é mais jogadora que a Linete eu acho que não, não jogou com a Linete ela é mais jogadora que a Linete na grama não tem aqui apareceu o preço ó por que aqui apareceu o preço e aqui não que safadeza é essa não, o Surenko não tem preço o Watson também não tinha preço aqui também não tem preço mas por algum motivo aqui tá aparecendo o preço da Linete com a Risky é isso aqui é isso aqui tá, é isso aqui mesmo a Risky vai ganhar? acho que sim né mas tá aqui ó a Linete ganhou na quadradura aqui ah, ganhou só uma ganhou só a última na verdade ficaria surpreso em ver a Alisson Risky perder pra Linete na grama ficaria bastante surpreso tá não acho essa odd ruim inclusive não acho nem um pouco essa odd ruim pra tu juntar com alguma outra aqui e fazer uma duplinha tá pegar uma duplinha de 2,40 2,50 é uma ótima é muito mais jogadora que a Linete não é que é muito mais jogadora ela é muito consistente pra Linete né e a Linete não posso esquecer que tá na minha listinha negra né na minha listinha dos depois daquela performance contra a Iastrênzica então né se a Linete depois de jogar mal do jeito que jogou as últimas as últimas partidas especialmente a última contra a Iastrênzica vira e ganhar da Alisson um RISC na grama aí velhinho aí é ruim aí entendeu então levanta as mãos pro céu e pô dá uma benzida aqui porque a RISC tem que ganhar amanhã essa partida da Linete Zanessica e Flipkins aqui eu sou fã do jogo da Flipkins na grama sou fã sou fã do jogo dela já tá veterana já tá hoje quase se atrapalhou pra ganhar da gloriosa perdeu até um primeiro set né da Tomova mas tinha que ganhar do Tomova Tomova é muito mais jogadora de Saibro né ou de uma quadradura na grama não vai muito spin né Tomova é muito a Zanessica perde da Alessandro em Berlim e não faz mais nada aqui no Saibro é óbvio isso aqui é 2012 meu Deus nem dá pra falar nem dá pra falar disso assim aqui olha aqui olha a campanha da Flipkins na grama olha só só tem uma derrota pra Rodgers em Hirtogenbosch né cara não tem o preço aqui não tem o preço não tem o preço né pra mim é Flipkins aqui pra mim é Flipkins tá não sei que preço vai vir aí tem que avaliar tal método que o God pra mim a Flipkins é mais jogadora que a Zanessica na grama tá Martite e Borrage eu acho que esse preço tá errado eu acho que esse preço tá errado tá a Martite é muito experiente a Martite é respeito mas assim a Borrage eu acho que ela merece um votinho de confiança aqui olha aqui ela fez mais uma boa semana em ETF perdeu pra perdeu pra Galf ganha uma boa vitória contra a Znigro boa vitória contra a Kartal são jogadoras que que ela do nível dela que ele tem que ganhar já a Martite na grama perdeu pra Krunic né então assim também é uma jogadora que tá sem ritmo deve ganhá-la no final a Martite deve pela experiência não muito mais que isso mas se a Borrage jogar o jogo pode jogar de saque bom de primeira bola boa e não sentir a pressão do nome da Martite do outro lado da rede porque olha aqui ela perde da Zang em Nottingham e perde da Vanui mas ela é um passo acima é um passo acima contra a Martite mas uma Martite que não tá com ritmo né que vem de três derrotas seguidas tá sem confiança sempre se atrapalha eu acho que pode ser uma boa experiência pra Borrage e um handicapzinho de mais 13,5 games aqui eu acho que pode ser uma boa tá acho que pode ser uma boa aposta aqui é um começo devagar da Martite até se ambientar e tal a Borrage que tá acostumada a essas gramas aí da Inglaterra mais uma britânica com baita potencial vem fazendo boas partidas e lembrem tênis é confiança e por mais que o nível das adversárias sejam bem diferentes do nível da Martite o nível que ela vai enfrentar amanhã que é a Martite são muitas vitórias é muito ritmo de jogo tá totalmente em forma e muitas vitórias traz confiança então imagino ela entrando voando na partida fazendo um primeiro set bastante apertado com a Martite e aos poucos a Martite encontrando o timing de bola a velocidade da grama se ambientando e aí botando a experiência dela pra valer ou não mas eu acho que vale a pena com um handicap de 13,5 na grama pagando 1,99 eu acho que vale a pena quem quiser arriscar um 21,5 pode ser ao contrário ou pode ser os dois meio a meio bota um pouquinho aqui um pouquinho ali e vamos tentar cobrir dos dois lados daqui a pouco a Borrage faz um primeiro set apertado e toma um vareio no segundo e leva pro over mas não cobre o handicap sempre tem aquela possibilidade ganha um 7,5 apertado ali no primeiro set depois toma um 6,1 6,2 e aí o handicap não bate mas ganha um 7 então fica aquela dúvida aí é do método de gestão de cada um mas eu realmente acredito que a Borrage possa manter esse jogo bem justo contra a Martite pelos motivos que eu falei depois a gente tem Muguruza e Freck cara a Muguruza que resolva jogar tênis porque a Freck não vai dar vida mole pra ela a Freck vai meter mais uma pra lá mais uma pra cá mais uma pra lá mais uma pra cá ganhou da Zeng hoje vai tomar pancada da Muguruza e não tá nem aí porque tomou pancada da Zeng hoje e tá tudo certo tomou pancada da Bia e quase levou esse é o jogo da Freck é tomar pancada e usar a mão dela a categoria dela a finesse que a Freck tem dentro do nível dela é óbvio mas é o jogo dela tem recurso tem curtinha tem slice tem cobertura de quadra é uma jogadora decente é óbvio que a Muguruza é muito mais jogadora que a Freck é óbvio mas a Muguruza não vem merecendo muita coisa também não temos ódio ainda mas olha a Muguruza tá duro né Muguruza tá duro né tá duro jogou uma boa partida contra Petkovic lá em Berlim jogou jogou uma boa partida contra Petkovic né o que eu tô dizendo é o seguinte ela vai ter que jogar bem de novo se ela jogar o nível que jogou contra Petkovic deve ganhar só que é outro jogo a Petkovic trocava pancadaria com ela e é o jogo que a Muguruza gosta a Freck vai dar slicezinho a Freck vai dar uma bolinha sem peso e a Muguruza vai ter que entrar pra decidir o ponto e se começar a errar uma, errar duas errar três a cabeça dela pira você sabe e aí o jogo daqui a pouco óbvio então cuidado Garbini cuidado porque o Imbudon tá logo ali não tem mais muito tempo pra pegar ritmo tá vamos lá e as trens que vem tipo jogaço aqui jogaço né dois jogadores que tão jogando muito na grama perigosíssimas certamente são candidatas a fazer segunda semana em Wimbledon não temos preço a minha avaliação é que eu jogo meio a meio mas gosto mais da realmente da qualidade eu acho que o acabamento do jogo da Vect é melhor eu imagino que o mercado venha venha com meio a meio aqui pra essa partida vamos dar só uma espinha se não tá aparecendo aqui é porque não tem né se não tá aparecendo aqui é porque não tem eu imagino que o mercado venha pro meio a meio aqui tá tá tão forte essa luz na minha cara parece um fantasma lá cara puta que pariu aí sim tá melhor eu imagino que o mercado venha com meio a meio e se vier com meio a meio eu vou pro lado da Vect tá mas qual é o estilo das duas aqui muito parecido duas jogadoras que sacam muito duas jogadoras que jogam muito agressivo mas a Iastrensica é muito mais errática que a Vect e a Vect tem muito mais experiência que a Iastrensica a Vect tá um pouquinho gordinha tá um pouquinho acima do peso tá tá magrinha como tava na época que o Vavrinka dava uns apertão ali não, não tá tá bem mais velha e tá bem mais gordinha mas vem ganhando de muita gente aí né vem fazendo bons jogos a Vect e até porque na grama não precisa correr muito é dá-lhe uma pancada de primeira bola dá-lhe uma pancada no saque uma pancada de primeira bola e foi embora né olha aqui ganhou pá 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 perde da Sistena um jogaço um jogaço ganha de McNally ganha de Van de Veer ganha de Ligue ganha de... ah que perda a Darts tá bom não são vitórias espetaculares mas mesmo jeito que eu falei da borragemagem vale aqui também tá com muito ritmo de jogo tem jogado bastante e vem ganhando já a Iastrenska né perde da Ia Alessandrova um bom jogo aí ganha bem da Linete aí ganha da Oztapenko e perde da Zang olha eu já tô achando olhando isso aqui eu tô achando que o mercado vai vir pro lado da Iastrenska tá aí tem três vitórias aqui olha aqui enquadra dura é verdade eu não mudo o que eu vou falar não mudo o que eu falei continuo achando isso mas já tô começando a achar que o mercado vai vir com a Iastrenska como favorita e aí eu vou na Vect e aí eu vou na Vect tá cara esse preço aqui não existe gente não existe a Dart Zebra contra Brangle o que que tá acontecendo aqui cara o que que tá acontecendo aqui sério o que que tá acontecendo aqui me explica o que que tá acontecendo aqui a Dart que perdeu da Halep e da Risky né a Dart que nos deu uma baita ódio aqui contra o Osório a Dart que nos deu um baita green contra a George a Dart que nos deu um green contra a Vect Oi aqui tá 1,87 a pina que eu não é boba também as vezes aqui ó quem conseguir pegar esta odd de 2 aqui é um absurdo e acho também que essa odd de 1,87 tá errada também tá errada também me desculpe de novo quem quer saber o que eu penso da Dart volta 2, 3 vídeos aí e vê quando eu falei do jogo dela contra a Osório por exemplo do dia 13 de junho ou volta mais 2 dias e vê o que eu falei quando eu falei do jogo dela contra a George cara é muito mais jogadora nasceu na grama britânica tá acostumada a jogar aí tá aí ganhando de quase jogador olha aqui tá aqui ó tá aqui ó ganhou mas meu Deus gente ela ganha da Vect ela ganha da George dela perde a Rizky na semana que a Rizky foi pra final contra a Bia ela ganha do Osório e depois perde a Halep essa semana em Birmingham Halep que fez esse jogasso com a Bia hoje da manhã cara o que tá acontecendo aqui cara realmente eu não entendo eu não sei nem o que dizer porque a Brangle é ridícula de ruim ridícula não tem saque fica só rebatendo bola lá do fundo de quadra talvez seja isso o mercado achando que a consistência da Brangle vai atrapalhar a Dart ah velho ah velho me desculpa mas cara óbvio que eu posso tomar na cabeça mas cara assim essa odd velho pra Dart contra a Brangle cara ah meu Deus eu não sei nem o que dizer assim eu tô embasbacado com essa odd realmente assim embasbacado com essa odd depois a gente tem Kalinina e Cirsteia é difícil sim cara é muito complicado esse jogo cara assim por mais que eu não queira levar isso em consideração eu sou obrigado a levar isso a Cirsteia tava jogando semifinal hoje de manhã em Birmingham e amanhã a gente tem que jogar em Eastbourne menos de 24 horas depois outra quadra outra cidade outro hotel depois de uma semana cansada numa semana pré Grand Slam cara assim a forma dela é muito melhor que a da Kalinina na grama o jogo da Kalinina na grama não vai mas o próprio mercado tá bem receoso aqui abriu em 72 já foi em 80 tá o que a Kalinina vamos rever o que a Kalinina fez na grama esse ano nada menos nada eu acho né ela ganha da Gadek em 3 sets depois ela perde da Alessandro e perde da Cazaquina 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 né a Silisteia ganha da Vect da Crunch e da Rogers poxa perde da Zang hoje em 3 sets 7 e 5 no tie break do terceiro a Kalinina ganhou 2 a 0 da Silisteia em Adelaide tá bom é quadra dura é primeira semana do ano 11 de janeiro calma calma e é quadra dura aqui é quadra de grama mas então assim normalmente eu gostaria desse preço da Silisteia mas eu não consigo fugir dessa análise que me diz que a Silisteia acabou de fazer uma semana longa e que mais do que isso não é assim a semana longa é o jogo de hoje ela jogou hoje hoje ela jogou e amanhã ela já joga em outro lugar em outra cidade ah é pertinho a Inglaterra desse tamanho é mas não interessa tem viagem tem check out de hotel tem faz a bagagem tem chegar no hotel tem reconhecimento de grama tem não sei o que e a Kalinina provavelmente está lá já há alguns dias porque jogou dia 13 em Berlim e certamente já está há alguns dias em Eastbourne então difícil difícil pra mim pra mim esse jogo é um jogo pra se evitar pra se evitar tá pra fugir do Red depois a gente tem Kostchuk e Kredkova pô Kredkova vem pra quadra como saiu machucada de novo machucada não né mas saiu depois de tomar aquela pancada da Perry lá em Roland Garros defendendo o título de filho aqui não tem o mercado nem precificou ainda mas certamente tem até preview já mas não tem não tem ode né é não tem ode aqui né não tem como ter ode mas assim não vou fazer nada desse jogo tem que saber qual é o nível da Kredkova aqui né se o mercado vier com uma ode muito alta pra cima da Kostchuk eu vou ter que ir pra Kostchuk né já ganhou uma hoje da Golubich se a Kredkova vier fora de ritmo não sei o que a Kostchuk pode ganhar essa partida com certeza tá e depois Putin seva e Soribus Tormo meu Deus do céu aqui é um jogo de saibro jogado numa quadra de grama assim como foi freque para esses dias esses dias eu não vou fazer nada deixa rolar né e vou torcer como sempre se bem que assim eu ia dizer que eu ia torcer pra uma derrota da Soribus Tormo como de sempre agora pra torcer pra uma vitória da Putin seva é brabo também porque ou baixinha enroscada aquela né eu não gosto muito dela também acho ela muito safada então é isso Qualid Wimbledon vai falar Tiagão não vou falar pelo menos não no vídeo quer saber o que eu penso vou esperar precificar porque não tem absolutamente nada precificado nada precificado esses preços vão sair na madrugada aqui do Brasil tá então amanhã de manhã eu vou acordar já vai ter tido alguns jogos vai estar começando outros não tem problema eu 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 Tiago Meirelles Qualid Grand Slam geralmente não aposto eu já não aposto em Qualid de torneio normal de Grand Slam dá pra apostar ninguém vem aí pra tirar a perna não sei o que mas eu não gosto porque eu acho que é muito jogo e eu prefiro muito mais utilizar os Qualis pra se ambientar pra verificar jogador que a gente não tem acompanhado porque isso aqui é Grand Slam então assim o cara pega aqui o Qualis ah o fulano aqui ganhou duas três partidas já numa semana agora vai pegar esse aqui que não jogou nenhuma então vai ganhar essa análise que começo de análise que a gente faz em Grand Slam não vale porque isso aqui é Grand Slam então tu vai ver amanhã isso aqui eu já tô dizendo pra quem não consegue segurar o dedo e vai lá e vai apostar então eu vou dizer o seguinte cara cuidado porque isso aqui é Grand Slam é outra vibe é outra motivação é outro cara é diferente tem cara que não jogou nenhuma partida de grama amanhã que vai ganhar tu vai ver pode ter certeza tem cara que vem ganhando de todo mundo aí que agora chegou a hora de Wimbledon vai pipocar porque é pressão porque vai ver vai ter que jogar de branco que é o padrão vai ver o símbolozinho de Wimbledon vai vendo assim então calma muita calma tá vai devagar porque senão o ferro vai ser grande e nós temos que ganhar dinheiro a partir da primeira rodada de Wimbledon que começa segunda-feira que vem então muita tranquilidade agora outra dica se eu posso dar é o seguinte das duas uma ou tu foca nos qualis de Wimbledon ou tu foca nos outros torneios nos dois não dá também é uma dica minha porque vai ficar muito jogo muito jogo tá então cuidado enfim é isso fechou? maravilha estamos aí com o primeiro vídeo da semana eu vou tentar gravar vídeo todos os dias dessa semana pra tentar é muito jogo e vou tentar trazer as melhores coisas pra vocês aqui mas obviamente cautela cautela caramba sério cautela vai devagar vai devagar muito obrigado pela audiência até aqui se gostou do vídeo deixa o like comenta compartilha fica esperto que amanhã de manhã ou até o final da manhã a gente solta as informações pra você que quer participar do TLP Select em Wimbledon fechou? um grande abraço uma baita semana e keep it great